Vou filmar aqui, esse aqui é o meu vizinho, meu amigo. Vai agora, Fio, vai tirar uma abelha aqui na minha casa, ele vai subir lá em cima da minha casa, para tirar uma abelha aqui, pessoal, e aí, enfim, vamos subir lá para cima. Você vai subir agora, Gilson? Então, vamos lá. Ele está se preparando para ir, né? Tirar uma abelha lá aqui na minha casa, esse aqui é o meu vizinho, meu amigo, de infância. Hoje ele vai tirar uma abelha aqui, que o negócio ia estar brabo, não dá nem para chegar lá em cima, mas ele vai chegar, ele tem coragem. Não tem problema, porque eu estou acostumado a ir, sabe? Então, aí, a abelha é que morde você e não morde ninguém. Viu, Isabela? É mole. Agora ele vai subir, né? Quer que a gente pegue a fumacinha, Gilson? Vamos. É? Acho que ele vai lá para cima. Vamos mostrar. Eu vou subir aqui com ele. Ele vai lá na casa. Ele vai subir aqui. Ai, meu Deus, olha. Eu tenho coragem. Chegar aqui em cima aqui. Pessoal, ela está lá em cima. Lá naquela casinha lá, onde eu guardo muita coisa lá. Ela está lá dentro. É muita abelha. Diz ele que vai tirar aquela abelha toda de lá agora. Eu vou ficar por aqui. Vamos ver o que vai dar aí. Vai tirar agora. Vamos esperar ele chegar lá. Ele vem ele com a fumaça. Ai, meu Deus do céu. É agora, né, Gilson? Ó. Está com todos os equipamentos. Ele é técnico nesse negócio, né? Já há anos e anos que ele tem essa... Esse que mexe com abelha. E agora ele vai tirar. Só não sei como é que ele vai fazer. Eu vou ficar bem longe. Ui, o que é isso? Gilson, pode tirar qualquer coisa que você quiser daí, tá? É, pode tirar a janela que você quiser. E pode tirar. Não tem problema, não. Eu acho que ela está no andar de baixo, né, Gilson? Não, ela está no andar de baixo. Ih, aí que é pior, né, cara? Não. Você pode tirar. Se quiser quebrar uma régua aí, pode tirar. É. Eu tiro de baixo e depois você pode colocar. Não, precisa... Aquilo aí está podre. É, deve estar partindo. É. Então está bom. Ferro? Alguma coisa, ó. Agora que ela vai sair daí, né? Eu estou te falando. Ela vai fugir, hein? Você disse que ela é nova? Agora ele vai de cima. Ele vai tirar agora. É, mas você está todo equipado, tá? Você vai botar o equipamento da galinha da flor, né? É, exatamente. Que é isso que precisa, né? Porque tudo é uma proteção, né? Ah, tem uma proteção. Então, você quer que eu vou aí que você... Eu não tenho isso daí, não. Ele vai tirar agora. Já tem toda a tecnologia... Todos os equipamentos, toda a tecnologia, todos os negócios que ele tem ali, o segredo. Não sei como é que ele vai tirar, mas ele vai tirar aquilo ali. Eu acredito que deve ser mais ou menos umas mil... Mil abelhinhas. Sei lá. Ou muito mais, ou menos. Eu sei que é uma enxame de abelha que tem ali dentro. Porque elas mordem muito. Elas têm um ferrão. Elas mordem muito mesmo. Olha aí. Está vendo? Não sei como é que ele vai fazer, coitado. Ah, ele tirou. E agora? Não tem problema não, Gil. Você pode deixar... Não, essa régua, depois eu boto. Ricardo, bota aí. Não tem problema não, tá? Mas o importante é você tirar daí para o selo, tirar daí, que a gente vai ficar livre disso daí. Pessoal, eu estou falando assim, tirar livre, ficar livre. Não é que eu sou contra a natureza. Só que é um bicho que morde. Então, por isso que eu estou falando assim. Porque é um bicho que traz um... Se a gente for alérgico, a gente para no hospital. Por isso que eu estou falando aqui de que é perigoso, né? E ele é uma pessoa especialista nisso. É um técnico especialista. E é como se fosse bombeiro, entendeu? Que vem tirar, que arruma essas abelhas. Ele tem todos os equipamentos. Ele tem casa de abelhas dele também, né? Que ele cria essas abelhas, mas tudo direitinho, bonitinho. Mas ele já é especialista nisso daqui. Entendeu? Agora ele vai entrar lá dentro. Não sei como é que ele vai fazer. Aqui. Até que elas estão calmas, né, Gilson? Elas estão calminhas, né? Graças a Deus. Estão calmas. Tem umas que costumam ter uma furaçada. Lá perto do açude, acho que tinha uma. Não sei se ela foi embora. Olha. 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 Tem muita material aí de construção. Eu fui botando tudo por aí dentro. Incumulou muito. Olha onde que ela foi chocar. Que ela foi produzir. Olha. Vai ele tirando mais alguma coisa lá. Chegando pertinho dele. Porque como ele botou a fumaça, vai ter como chegar perto dele. Olha. Olha. Ela está voando. Está nervosa. Eu acredito que estão enchendo muito as avelhas. Meu Deus. Agora ele vai botar todo o equipamento. Está botando todo o equipamento porque ele tem segurança, né? Por questão de segurança também dele. Porque é um bicho perigoso. Ela está atrás daquela... Está dentro de um armário. Eu nunca vi um bicho desse chocado dentro do armário. Vai vir para cá? Porque eu não sei se ela vai atacar. E eu não tenho equipamento. Ele já tem. Né? Vou mostrar aqui. Ó. Ele já está lá dentro. Acho que já entrou lá. Né? Ó. Ela está meio nervosa lá. Não sei como é que ele vai fazer. Tirou uma cama lá. Tem tanta coisa aí. Vou tirar. Meu Deus. É tanto lixo, né? Ah, Gilson. Eu vou fazer uma faxina aí, Gilson. Se Deus quiser, eu vou fazer uma faxina. Não sei porque eu quero tanta coisa aí dentro. É. Talvez a gente precisa, né? Essa cama aí, ela é novinha. É uma cama antiga. Essa cama é da Isabela. Mas a Isabela agora que está com uma cama mais legal lá embaixo, aí deixou essa cama guardada aí. Aí agora, ó. Aqui a gente guarda todos os materiais de que sobra. Todo ali. No quartinho mais à frente aqui, tem um lugar aquizinho. A gente guarda todos os livros. Todos os equipamentos, restos de material de construção, a gente trouxemos para cá, para esse lugar. Cano, borracha, todas essas coisas assim que a gente... Nossa, que a minha filha vai construir uma casa aqui em cima. A casinha dela aqui. A minha filha mais velha. E a outra vai construir aqui embaixo, né? Tem uma com 21, ela com 28 anos. Mas ela pretende construir a casinha dela. Aqui. Ali na frente, ali em cima. Né? Aí eu guardei todo esse material. De construção aqui. E agora ele vai abrir o armário. Não sei o que ele vai achar aí. Mas ele vai tirar. Um trabalho danado, ó. É isso aí, pessoal. Alô, tranquilo. Alô, tranquilo. Esse aqui é o enxame que foi localizado aqui dentro do armário. Então, todas as abelhas da natureza, elas caçam lugar para se arrecuar, para produzir. E eu sou apicultor daqui de vassoura. Então, eu estou aqui fazendo esse serviço, prestando esse serviço aqui para a Vonete. Isso aqui é um armário antigo. Antiguidade. E ela localizou aqui. E aqui ela reproduz. Solta o enxame. E isso aqui é a natureza. É isso aí, gente, pessoal. Ele foi só mostrar ali, porque ele vai tirar, porque ela é da natureza. Ele vai soltar ela para outro lugar, tirar daqui, porque aqui corre risco de morder a gente. E é perigoso morder a gente aqui. Por isso que ele vai tirar. Se eu não tivesse assim, fosse tão grave, porque aqui a gente está sempre lidando aqui. Aí eu ia deixar ela ali. Mas eu tenho que... Ih, mas daqui eu estou vendo que é uma quantidade, hein, Gilson? É muito mesmo, hein, nego? Meu Jesus, agora dá para ver. E aí, o que acontece? Eu me chamei, ele. Ele mora aqui em Vassoura, no estado do Rio de Janeiro. E ele é uma pessoa que ele chamou, ele vem tirar esses bichos. Mas é tudo da natureza, faz parte da natureza. Ela resolveu se produzir aqui dentro. Mas ele vai tirar ela, porque ela pode morder a gente, atacar a gente. Porque se ela estiver reproduzindo mel, eu acho que ela fica muito violenta, né? Então, agora, o meu vizinho aqui, o meu amigo Gilson, ele vai tirar essas abelhas. E vai levar para uma outra localização, para um outro lugar, para uma outra mata. Tem tanta mata por aqui. Olha aqui, ó. Nós temos mata aqui, ó. Muita mata, olha lá. Muita mata mesmo. Então, eu acredito que ela veio para cá por causa das flores. Muitas flores, muitas flores, muitas matinhas, mata fechadas. Então, ela resolveu vir tudo, vir se reproduzir aqui, né? Como é que eu não dou essa abelha mesmo, Gilson? Abelha Europa, né? Abelha Europa. Europa. Essa é uma abelha Europa. Essa é a pior que tem, mais perigosa, né, Gilson? Essa é a perigosa, viu? Porque ela ataca mesmo. Ela ataca. Olha a quantidade que está lá dentro. Agora dá para mim ver. Agora que eu estou vendo lá. Ô, Gilson, o que é isso branco aí dentro? É o que que é? É favo. Ih, Gilson, já tem favo. Já, já tem. Olha lá. Olha, com todo carinho. Com toda preparação. E ele vem... Não sei como é que eu vou... Aqui. Ó. Olha, vem ele. Com todo o preparativo. Ó. E vem ele com um pedaço. E aí ele vai botar isso dentro de uma caixa. Eu vou dar uma franquia agora, né? Gilson, eu posso chegar, Gilson? Gilson, você tem certeza? Olha. Olha lá como é que ele está tirando a abelha. É incrível. Olha aí. É isso que esse homem faz. Né? Se não fosse ele, eu não sei nem... Só que se ficar aqui, vai morder a gente. Né? Agora ele vai guardar. Agora você vai botar na caixa, né, Gilson? Agora ele com todo carinho, todos os preparativos, ele vai tirar. Vou colocar na caixa. Tem uma caixa. Ah. Uma tela. Não sei pra quê. Ah, sim, sim. Ó. Vai colocar dentro todo o preparativo. Ele é excelente nisso daí. Ela tá agraçada. Daí ela não sai não, né, Gilson? Não. Mas tem muita abelha. Muita. Olha só. Pessoal, eu não tinha noção que tinha esse bicho aqui dentro da minha casa. Eu entrei no quartinho do lado aqui. Desse lado. Esse quartinho que tá aberto aqui. Essa porta aberta. Tá? Entrei aí. E vi, mas não tinha noção que era tanta abelha assim. Não é duas ou três. Não é dez, não. É mais de mil. Sei lá quanto tem. Fazer muitas. E ele vai tirar mais. Vai ter que pegar mais lá, porque tem muita. Ó. É isso aí, ó. Tá vendo? Olha, ele vai colocar na caixa. Né? Ele vai colocar numa caixa direitinho. Dali. E ele vai pegar as outras quantidades. Agora, Gilson, essa roupa suta tá cheia de abelha. Pra tirar dessas abelhas daí. Vai ser um sacrifício. Esse aqui é o mel. Olha aí. Que ela já tá produzindo, que é apostilhote. Olha aí, que delícia. É, todo esse mel aqui já é, a produção da, o que ele faz é pros filhotes. Aí, os filhotes vai nascer, vai se criar e vai reduzindo as abelhas. Essa parte, ele vem até aqui embaixo. Vai chegar até aqui embaixo nesse branco aí, né? Cheio de abelha. Cheio de mel, né? Cheio de mel. Cheio de mel. Então, a parte aí em cima aí é o que que é esse? Então, já é o mel. Já começou a produzir, pessoal. Já começou a produzir o mel ali já. Olha que lindo. Esse já é pros filhotes. Ah, esse é pros filhotes comerem. Ah, então. Agora, ele vai voltar pra caixa, né? Pra guardá-la na caixa. Essa quantidade, já começou a produzir o mel. Gosto aí, pessoal. É incrível a natureza, né? Ele tirou com todo carinho, com todos os equipamentos e vai levar essa abelha pra produzir em outro lugar, né? Aí, é isso aí. Passei pra mostrar pra vocês aqui, tá? Esse momento da retirada da abelha de dentro daquele armário lá. Aí, ele só vai poder tirar. Ela vai ficar mais dois dias aqui, tá, pessoal? Até elas entrarem naquela caixa azul. Tá lá, porque tá botando lá. Tá? Tem uma caixa ali, ó. É isso aí. Ele já, como eu volto a falar, ele tem todos os equipamentos, ele é inteligente nesse negócio. Nesse ramo, ele já trabalha há muitos anos. Então, ele já sabe como que tem que tirar, como que tem que fazer. Então, ele já conhece todos os equipamentos de que tem que fazer. Só agora, quero mostrar pra vocês aqui. Agora, você botou a caixa aí dentro, né, Gilson? Já. Já botou a caixa lá dentro, tá vendo? Ele colocou a caixa lá dentro. Tá? Agora... Ah, é? Olha. Ele tá procurando a rainha. Ele tem que procurar a rainha, porque se não tiver a rainha, não tem como as abelhas entram dentro da caixa. Como é que ele vai, como é que ele vai achar, eu não sei. No milhão de abelhas, ele vai procurar a rainha. Olha lá. Não sei se vai conseguir mostrar pra vocês. Ela vai lá pra aquele lugar, lá em cima. Naquela mata lá, ó. Lá naquela mata. Ele vai sair da minha casa e vai deixá-la lá. Porque lá, ele deixa. Ele tem até as outras abelhas dele por lá. Naquele canto de mato, descendo pra aqui pra baixo. Tá? Aqui pra baixo tem um outro lado aqui. Que tem as casinhas de abelhas dele. Ele vai deixá-la lá em cima. Aí é a natureza, olha só. Pra tudo quanto é lado, nós temos mata. Tudo quanto é lado, nós temos mata. Eu não sei se vai dar pra ver. Mas é o que eu te falei, hein. Falei pra vocês. Né? É lá em cima. Lá em cima. Bem lá pra cima, olha só. Ó. Nessa parte toda que tá vindo aqui, descendo. E vai descendo aqui pra baixo. Que ele vai deixar as abelhas. Toda ali pra cima, tá? É lá que elas vão ficar, essas abelhas. É isso aí, pessoal. Eu devo ser as flores também. Que essas abelhas estão cheias de flores também, né? E é um lugar fresco. Vieram pra provar e vieram aqui. Ter o seu momento de paz, né? Na natureza. Pra ter os seus filhotes. Ter os seus mel pra dar pros seus filhotes. Acho que tem muita frores aqui, né? Tem muita mata que tem flor nessa época. Pessoal, eu quero agradecer a todos, tá? Minha boa tarde a todos. Que vocês possam curtir lá meu canal, lá. Tá? Vai ser um... Que vocês vão ver. Tem muita coisa boa lá. Tem muita coisa bonita. Tem novidade. Vocês curtem lá, tá? Vai ser o meu prazer. É ver vocês lá. Ver lá. Tem muita coisa boa lá, tá? E também que vocês possam curtir, compartilhar. Que vai me ajudar muito mesmo, tá? E uma boa tarde a todos. E o meu muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pra sempre mostrar aqui, pra finalizar pra vocês. Né? Que como eu mostrei pra vocês que eu tinha... É... Uma abelha aqui na minha casa. E aí meu vizinho veio tirar a abelha. Aí me presenteou... Com esse mel lisítimo. Pessoal, não é mel de... Não sei nem o que tá lacrado aqui, né? Tá lacrado. Eu vou abrir. Mas dá pra... Mel puro mesmo, pessoal. Olha. Puro do Gilson. Ele é uma pessoa que fabrica, tira esse mel. Aqui, ó. Né? E aí ele me deu um lacrado tudo direitinho, né? Que ele tira manualmente. Ele tira esses mel. Essas abelhas. E me deu um potezinho pra... E uma boa tarde pra todos, né? Pintalizando aqui pra mostrar pra vocês... Essa orquídea aqui começou a abrir. Amanhã, se Deus quiser, ela vai estar toda... Toda aberta já. Linda aí. Vou despedir de vocês. Fico deixando essas lindas... Imagens dessa tarde maravilhosa que nós estamos... Estamos aqui. Essa tarde linda. Muito linda mesmo, pessoal. Muito linda mesmo, tá? Tá? Uma tarde tranquila. Calma que a gente mora na natureza. É isso aí, tá? Uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Fique com Deus a todos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.